Enquanto isso na sala de justiça Caralho, quem que tá no grupo e tá cagando, que tá no barulho de descarga Caramba, vocês ouvem tudo essa porra mesmo, é? Caralho, o cara tá no banheiro, você tá no banheiro jogando, mano O cara tá cagando ali, velho Vamos ver aqui o meu microfone, como é que tá o microfone Eu ia falar que esse tipo de tatu não existia, né, nessa época aqui Que tatu? Isso aqui é um trike, olha a crista dele ali, olha os espinhos em cima da cabeça Você também, hein, você também não entende nada de arte Morra, ninguém entende de arte, ninguém tem cultura nessa tribo aqui Tô travando e eu morro, tá ali, eu sou miserável Isso seria o que isso? Tô travando e é eu morrendo É que na hora do PVP, tudo que acontece, a gente, vamos Jonatão A primeira frase que ele grita é, tô travando, tô travando, tô travando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?